Tudo o que eu temia já aconteceu comigo, então eu não temo mais nada. A vida me trouxe desafios, provações e momentos difíceis que eu jamais imaginei enfrentar. Porém, cada experiência vivida me ensinou a ser mais forte e resiliente. Ao enfrentar meus medos mais profundos, descobri que sou capaz de superar adversidades e seguir em frente com coragem. As tempestades que passei me tornaram mais confiante em minha capacidade de lidar com o desconhecido e de encontrar soluções para os problemas que surgem em meu caminho. Cada batalha travada me ensinou lições valiosas sobre a importância de valorizar o presente e não temer o futuro. Percebi que muitas vezes o medo é apenas uma projeção do que poderia acontecer e nem sempre representa a realidade que enfrentamos. Agora, olhando para trás, percebo que sobrevivi a situações que pareciam intransponíveis. E se eu conseguir enfrentar o que tanto me assombrava, sei que posso lidar com qualquer desafio que a vida ainda reserva para mim. Sou o autor do meu destino.